Eu acho que até começamos bem o jogo, a diferença foi que a chance que nós tivemos, nós não fizemos e o Vasco aproveitou a chance que teve e fez. Ou seja, no segundo tempo igual, também começamos bem, fazendo a jogada como a gente sempre faz no fundo do campo. Aí depois é claro, depois do segundo gol aí é outro jogo, aí o Vasco dominou e aí a gente realmente estava batido. Mas começou bem o jogo, mas infelizmente nós não concluímos como o Vasco fez. Então, vamos lá.